Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês, ou melhor, eu vou ajudar vocês num errinho muito comum nos tenistas, que seria o que? Principalmente no seu forehand, bater atrasado. Então, o que faz você bater atrasado? Mas primeiro eu entendo uma coisinha, eu vou explicar para vocês uns detalhes, que às vezes quem está começando no esporte, começando a jogar tênis, esses detalhes podem ser meio difíceis, mas são detalhes importantes que você, aos poucos, você tem que começar a ir se ajustando. Então, esses detalhes seriam o que?